O dia amanheceu, o que me espera? Não tenho ideia, mal abro os olhos e a mente em revolução. Sim e não, um talvez, só que não, eu quero uma direção. O que é que eu quero? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o 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